A fumaça que sai do carvão vegetal é um risco se for inalada em local fechado. O monóxido de carbono é produto da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Madeira, carvão, gasolina. É diferente do dióxido de carbono que é o que a gente produz na nossa respiração. Segundo o Corpo de Bombeiros, recentemente um casal morreu em Ponte Nova, no Triângulo Mineiro, após colocar uma churrasqueira no quarto para aquecer o ambiente. A inalação do monóxido de carbono é perigosa. Tem esse costume que, às vezes, por desconhecimento, o pessoal coloca dentro de ambientes fechados, seja churrasqueira, álcool para queimar, alguma vasilhinha. E a queima completa desses combustíveis acaba gerando um monóxido de carbono. Ele não é asfixiante. A pessoa está dormindo, ela não vai sentir um cheiro diferente, entendeu? Então ela vai estar respirando aquele gás ali, até de tal forma, dependendo do nível de cansaço que ela tiver, quando ela se acordar, né, já vai ser tarde. Os motoristas também devem ficar atentos ao ligar os veículos em lugares fechados. Nessa época de frio, às vezes, algumas pessoas têm um costume ainda, antes de sair com o veículo, deixar ele esquentando dentro da garagem. Para quem tem esse costume, o ideal seja que a garagem esteja aberta e que a pessoa não fique no local. Deixe esquentar o veículo dela e aí depois ela vem, entra no veículo e sai com ele. Em casos de intoxicação por monóxido de carbono, as medidas de socorro devem ser tomadas imediatamente. Tirar o mais rápido possível essa pessoa daquele ambiente. Abrindo as janelas, tirando ela para o ar livre, para que ela possa, então, respirar o ar sem o monóxido de carbono. Quando, se acontece, a pessoa já está inconsciente, essa vítima, então, tem que ser arrastada, trazida para o ambiente externo, para fora desse ambiente fechado, e avaliar se ela está respirando ou se ela não está respirando. E isso é determinar, iniciar as manobras de respiração ou só esperar pelo socorro. Ainda segundo o SAMU, em caso de parada cardiorrespiratória, é preciso fazer 100 compressões fortes e rápidas por minuto no peito da vítima até a chegada do socorro. E aí E aí E aí